Um gestor precisa fazer mais do que apenas monitorar e gerenciar energia. Precisa fazer uma análise inteligente e estratégica, usando informações de uma ou muitas unidades, não só da energia, mas também de utilidades. Conseguimos controlar e administrar o consumo de energia, água, gás e óleo e alcançar os resultados que todo gestor espera. Redução de gastos, maior produtividade e competitividade. Com o Follow Energy, sua gestão pode ser feita de qualquer dispositivo e de qualquer lugar do mundo. O sistema possibilita desde o gerenciamento básico até uma gestão mais complexa da energia da sua empresa, trazendo opções mais amplas de planejamento. Fale com um dos nossos especialistas e conheça hoje uma nova forma de gerenciar sua energia. Fale com um dos nossos especialistas e conheça hoje uma nova forma de gerenciar sua energia. Fale com um dos nossos especialistas e conheça hoje uma nova forma de gerenciar sua energia.